Amigos, o draft de ontem foi um absurdo. Não sei se a gente vai conseguir repetir aquilo, porque simplesmente conseguimos 95 de classificação. E aqui a gente já começa com o Messi 96, mas se liga, eu não vou pegar o Messi 96 porque tem a possibilidade de tirar ele 99, tá? Inclusive a gente conseguiu ontem. Se você não assistiu o vídeo ontem, por favor, mano, assista, tá? Cardzinho aqui em cima, assista, porque, mano, foi uma parada surreal. Temos aqui o Milito, mas o Milito também tem uma cartinha Heroes melhor do que essa, Mutante. Gundogan, Kiesa e também temos aqui o Ginter. Mano, eu vou começar com o Gundogan. Não sei se ele tem uma carta melhor que essa, não sei se ele tem Tots, não lembro agora. Mas começamos aqui com o Gundogan. Vamos para o meio campo ofensivo, estamos de tática Gode. Inclusive foi essa tática que a gente usou ontem, mas agora não foi tão empolgante. Será que o terceiro jogador vai melhorar? Oscar, o novo jogador do Mengão. E é o seguinte, já que o Oscar veio aqui, você já deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada. Voltamos a fazer vídeo no Luskas Games, então bora invadir o Lucas Games. Romarinho? Interessante, hein, Romarinho e Oscar. Será que dá para montar alguma coisa do Brasil aqui? Será? Vamos ver. Tá, não veio ninguém brasileiro, mas está tudo bem. Kane aqui até que seria interessante. Tem o Bozoque também, mano, francês, que joga onde esse cara? Joga na Turquia. Vou pegar o maior overall mesmo. Longe de ser aquele draft apelão, né, com 99, cartinhas 98, mas tem o Kimmich 97. Já me deixou um pouco mais feliz. O entrosamento é algo que está sofrendo muito, mas o Vidit já veio aqui para dar uma força também. A iconzinho sempre é muito bem-vindo. Olha o Araújo. Tem aparecido bastante esse Araújo aqui, hein, mano? Totezinho, 92. Ou vamos de Upamecano, que daria para alincar pelo menos ali com o Bayern de Munique também. Eu vou fazer isso. Araújo, foi mal. Você vai ficar de fora. Vamos girar aqui e seguimos. Lateral esquerdo. Um Davis agora, hein? Um Davis agora, hein, Doniê? Nada. Mandou. É nada. Vamos pegar o maior overall também. Na direita agora vai vir simplesmente... Hum, calma lá. Calma lá. Temos o Munhoz. Acho que vou de Munhoz. O Arnold seria o melhor possível, né? Mas, cara, o Arnold tem um totes dele que sempre aparece. Enfim, vou garantir o Arnold, né? Vai que não me aparece. E no gol para fechar o time titular, rapazes? Ai, lasqueira, hein, turma? Quando vem assim, dá até uma tristeza, mano. Aí não, né, mano? Mas beleza. Vamos se ajeitando aí, porque a gente tem um time reserva pela frente. 90 barra 70 na Tática God. Foi muito fraco. Tá muito fraco. Vamos ver se o banco vai compensar a gente, mas... Até o Pablo Maria apareceu aqui. Ô, meu pai. Tá difícil o negócio aí. Acho que a gente vai ter que montar dois times. Mais um Brazuca. Mais um Brazuca. Vou pegar o Brazuca. Vou botar o Brazuca pro time. Vai. Ó, tirar daqui o espanhol. E deixa o brasileiro. Agora temos simplesmente... Cara, tá vindo uns totes. Mais uns totes nada a ver, tá vendo? Nada a ver que eu digo que são ligas aí que não vão encaixar com ninguém praticamente. Este é o grande problema. Leimer vai ser a solução. Deixa eu ver o que aqui... Ó, ó, ó. Leimer já entrou ali, tá vendo? É, o campeonato alemão tá rolando forte aqui, velho. Ah, agora foi triste. Já peguei um aqui. Seguindo. Hum... Aquele, hein? Esse é apelão, hein? Martial aqui, mano. Que isso? Se a gente conseguir encaixar ele com entrosamento depois... A gente tem um atacante aí bem apelão. Bem roubado no FIFA. Marcelo, 94. Outra cartinha excelente. Porém, tem um Rick aqui, hein? A gente tá cheio de campeonato alemão. Vamos meter esse cara no time. Essa posição aqui meio que atrapalha. Mas, ó... Daria pra encaixar ele aqui. O problema é que o entrosamento dele fica com 3. Enfim... Vamos indo. Opa! Esse vai ajudar e não vai ser pouco. Olha isso, manos. Que coisa maravilhosa, hein? Temos aqui o SA do NKUNKU. TOTS. Maravilhoso. Dá até pra ganhar um pouquinho mais de entrosamento se eu fizer isso. A parada é torcer pra vir o Neuer no gol, né? Eita! Ih... Vai ajudar e não vai ser pouco. Que coisa maravilhosa. Agora acho que o Pamecano que perde a vaga. O Pamecano perde a vaga. Vamos lá. Vamos pro goleiro, vai. Pode vir o Neuer. Mano, o Neuer 93. Ou o Neuer TOTS. Neuer. 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 Não, Doninho. Era o Neuer. Caramba. É, me dei mal no gol. Me dei mal no gol nesse primeiro time. Pô, pior que o time tava ficando legal, velho. Essa reta final tava empolgante do time, mano. Eu acho, rapaziada, que vamos ter que ir por um time 2. Uf. Toma o Rashford, então. Que isso. Que isso. Terei que encaixar o Rashford aqui de alguma maneira nesse time. Ó. Eu acho que assim ficaria melhor, hein? E aí, eu teria que botar o Harry Kane aqui na frente. Ó. Hum. O problema é o goleiro, hein? O problema é o goleiro, hein? Ai, até que veio goleiro, mano. Mas não veio goleiro. Ai, vai nos ajudar. Mas vai ajudar muito. Donniei escutou meus pedidos. Donniei escutou os meus pedidos. A gente tem um time aqui com entrosamento bom pra caramba. Tá claro que não é 100%, mas se liga. Não tá ninguém abaixo de 4. Na verdade, tem um. Tem um brasileiro aqui. Só que a parada é que não tem muito o que fazer. Opa. Opa. Dá pra fazer sim. Deixa eu ver o mukele. Ele tem ritmo aqui de 93. E ele é lateral também, né, cara? Não, ele é zagueiro mesmo. Não tem outra posição ali, ó. Eu não sei qual é a posição originária dele mesmo. Porque essa cartinha é mutante. Mas, como ele é mais rápido, dá pra botar ele na lateral esquerda. E deixar assim. Aí, rapaziada. Até que ficou da hora o time. Se liga. Oscar do Mengão. Pra gente usar no segundo tempo. Ou no início da partida. Mas tô pensando em botar o Ricken. Aqui, ó. Assim que começar a partida, eu utilizar o Ricken na meiuca mesmo. E aí, botar o Martial, que é super apelão, no lugar do Kane. E talvez usar esse Oscar também. Vamos lá. Vamos pegar o treinador. Se a gente pegar alguém do campeonato alemão, ia nos ajudar bastante. Mas não veio ninguém, né? Deixa eu ver esse cara aqui. Nada. 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 O Arteta vai ajudar muito. A gente quase fechou 191 com a Tática God. Como eu falei, um pouco fraco comparando o que tem vindo com o Tática God. Ainda assim, um draft legal, né? O goleiro salvou no final ali, manos. Eu vou testar esse time assim mesmo. Eu ia montar outro, mas no final das contas eu curti. Então vamos pro jogo. Vamos ver se em campo vai rolar. Rapaz do céu. O cara tá com um time bonitinho, hein, mano? Cheio de totes brilhando aí. Bora fazer aquelas trocas que eu falei pra vocês, ó. Vamos botar o Riken. Sai esse 84. Vamos botar o Riken pro lado, deixando o Cucu aqui mais centralizado. E o Martial já vem agora. Sai o Kane. Vamos ver o que vai dar. Agora só falta botar essa bola pra fora, hein. Só falta botar essa bola. Eu vou fazer, mano. Se eu pegar a bola logo, se eu não tomar algo de cara, né? Pode acontecer também. Ai, ai, ai. Já vou tirar essa bola pra fora pra fazer a substituição de uma vez. Ultimamente tenho rolado tanto pra fazer a substituição que às vezes eu passo praticamente o primeiro tempo sem trocar o time. E aí acabo me atrapalhando. Ai, quase tomei. Hum, tão jogando em dois. Tão jogando em dois. Aí me quebra. Boa jogada. Riken. Opa, foi o pênalti. Que isso, mano. Foi atropelado. Foi atropelado. Boa bola. Hum, ele foi contra a brilhada de placar. 1x0. 1x0, vamos, hein. Vambora, hein. Esse Tots é bravo dele, mano. Na moral. E agora, hein. Félix Tots e o Vigite marcando ele. Ih, rapaz. O cara perdeu a passada. Boa jogada. Você é que pega? Pegou. Ah, me atrapalhei, mano. Me atrapalhei. Agora, segura o Salatots. Boa, moleque. Ah, não. Voltou pra ele. Poxa, de novo. Deu o bote. Ficou com ele a bola. Impressionante. Ai. Quem não faz, leva. Quase que a gente levou, na verdade. Quase. Eles têm a chance ainda aqui. Boa. Bora, Marshall. Boa jogada. Boa bola de novo. Vai, Arnold. Ai, marcador. Agora mandou bem. Ih, rapaz. Entregou a bola aqui. Vamos, Rashford. Cara, no limite. No limite. Ele deve ter ficado pistola. Ele deve ter ficado pistola, mano. Na moral. Olha o Rashford. Boa. Deu uma giradinha boa. Escapou bem. Ai, 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 mano. Eu queria fazer um golaço com ele. Boa jogada. Ai, que... Ia passando ali com o cu ali, mas o passe não foi legal do seu Marshallzinho, né? Eita. Olha o quanto a gente dele aqui, mano. Boa bola. Faz aquele cruzamento. Vai. Ai, perigoso, hein? Perigoso. Oxi. Oxi. Nossa. Meu amigo. Meu amigo. Ele com o cu agora. Mano. Ele vai... Ih, correu. Correu, correu, correu. Não teve jeito. Vamos fazer mais uma então, rapaziada. Mais uma, vai. Opa, o cara tem um Dembélé apelão também ali, hein? Tá com um time forte. Tem o Eto'o também. Já sofri pro Eto'o, mano. Quem acompanha aí os vídeos. Teve um draft ou outro aí, mano. Que eu peguei o Eto'o. Nossa senhora. O cara destruiu. Bom, agora nesse segundo jogo. A gente vai fazer diferente, tá? Eu não vou testar o Rick, hein, não. Eu já vi que ele é bom demais. Agora chegou a hora de botar o Oscar. Eu falei que ele é do Mengão. Mas na verdade, não acertou ainda, né? Tá naquelas tratativas. Vem, não vem. Tá um rolo só. Mas vamos testar o homem aqui. E começou a partida. Vambora, vambora, vambora. O que eu fiz, mano? Por quê? Ah, por que que não rolou a substituição, mano? Ué? A bola foi pra fora. Não. O Dona... O Dona EA Sports. A bola foi pra fora e não rolou a substituição. Por quê? Agora vai rolar. Quer ver? Ah, não vai não. Porque não vai pra fora. Ou vai. Que isso? O cara tentou me entortar aqui. Mas não, hein. Não vai conseguir, não. Não vou deixar, não. Não, você não vai... Passou. Ele passou. Vamos ver. Não vai me entortar, não, filho. Não vai me entortar, não. Não vai me entortar, não. Finalmente, minha substituição foi feita. Ele vem sempre no driblezinho aqui, hein. Fecha, 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 fecha ele. Vai bater com o Marquinhos? Vai, não. Ah... Vai pra um lado, vai pro outro. Aí, não. Ele roda demais aí, filho. Esperando. Ah, não. O que que eu fiz, pô? Boa, meu goleiro. A parada é que o... O nosso atacante lá, o Martial, não se posicionou. Aí, ele me quebrou, pô. É, teremos um jogo quente aqui, hein. Já vi que... O cara joga bem. Inclusive, eu não consigo achar espaço pra atacar. Tocando a bola pra um lado pro outro. Trouxe espaço pra chegar lá na frente. Vamos criar esse espaço, então. Vamos girar esse jogo. Isso. Boa. Boa. Crash for bat. Vamos. Foi no toque. Foi no jogo de paciência pra gente abrir esse placar aqui, mano. Tava bem fechadinho. Será que ele vai correr? Não é possível, mano. Não, acho que ele tá mexendo no time mesmo. Faltinha pra ele. Será que vai mandar direto? Acho que vem direto, hein. Aí, meu goleiro. Boa. Que defesa. Vou buscar lá em cima. Oscar. Boa jogada pro Oscar. Aí, o Arnold não tancou na velocidade. Ó, o Rashford. Oscar. Jogo de paciência de novo. Ah, vai correr. Vai correr. Mas não é possível. Vai correr. Vai nada. Vai nada, hein. Ele tá impaciente. Ele tá mexendo no time. A parada é que ele não consegue entrar na nossa zaga, mano. A gente tá defendendo bem. E ele tá ficando irritado. Aí, ó. Tô marcando bem. Boa bola. Aí, boa jogada. Ai, Marshall. Tentou passar no e todo mundo não deu. Primeiro tempo se foi. A gente tá jogando bem. Segurando bem ele. Quebrando a linha defensiva dele com passes. Tá um bom jogo. Olha essa marcação que ele tá fazendo pressão. Tem que cuidar. Boa jogada do time. Ai, quase que a gente consegue escapar, mano. Vamos lá. Vamos na cabeça. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Pegou, Donnarumma. Vamos de novo na jogada aérea. Vai. Que defesaça. Que defesaça. Donnarumma safado, mano. Boa jogada. Oscarzão. Bate, Oscar. Bate cruzado. Ai, velho. Jurava que ia ser gol. Vai passar o Pamecano. Tá impedido, não. O problema é que é o Pamecano, né, mano. Fez a finta. Ai, mano. Se o Pamecano consegue fazer esse passo, a gente tá sem zagueiro lá, pô. Vidit. Vai tomar a bola nas costas. Dembélé. Boa. Oscar correndo. Dominou bem. Pegou do Donnarumma, mano. Tá catando muito. Mano, mais uma vez que esse cara parou o jogo, ele desistiu. Ele correu. Mano, ele parou o jogo 80 vezes. Eu não sei que ele tentava mudar o time, mas ele correu. Demorou, mas correu. Não teve jeito. Irritamos. Irritamos ele, mano. Coitado. Mas, mano, ele tava tentando entrar na sua defesa, a gente tava bloqueando bem demais. Ele não conseguia criar o ataque, praticamente. Deu muito certo. Deu muito certo. Bom, rapaziada. Com esse time aqui, terminamos o draft de hoje. O Oscarzão vem pro Flamengo ou não? Comentem, ok? Deixe seu like. Tamo junto. E até o próximo vídeo.